Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje vamos fazer uma linda vovozinha. Quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Aqui já tenho riscado o corpinho, o tecido que estou usando é o tricoline, é só colocar direito com direito. Vou costurar em cima de todo o risco, deixando uma abertura no pescoço. Corpinho costurado, cortei deixando uma margem de meio centímetro. No pescocinho deixei a abertura. Na parte de baixo, separo os tecidos para fazer a caixinha de leite. É só passar uma costura reta nas pontinhas das laterais. Fiz uma costura reta nas laterais e vai ficar dessa forma. Faça as costuras do mesmo tamanho, de um lado e de outro. Nas pontinhas também eu corto este excesso, deixando uma margem de meio centímetro. E agora é só desvirar. Vou ajeitando todas as laterais e pontinhas. Com a fibra de enchimento, encho o corpinho, deixando ele bem cheio, bem firme. Corpinho cheio, está bem firme. Agora na parte de baixo, fica bem quadradinho. Olha que belezinha para que a bonequinha fique de pé. Essa então é a famosa técnica caixinha de leite. Super simples. Na parte de cima da abertura do pescocinho, é só fazer alguns pontinhos para fechar. A abertura do pescocinho está costurada. No tecido pele de boneca, eu risquei a cabeça. E vou costurar em cima de todo o risco. Cabeça costurada, recortada, deixando uma margem de meio centímetro. Separo os dois tecidos e faço um pequeno pique para desvirar essa cabecinha e enchê-la. Cabecinha bem cheia, também está bem firme. Já fechei aqui a abertura, dando alguns pontinhos. Recortei aqui um círculo, usando o mesmo tecido. Este será o narizinho. É só alinhavar em toda a volta, formando um fuchiquinho. Coloquei um pouquinho de enchimento dentro do fuchico e arrematei. Confiro onde é o meio da cabecinha, para posicionar o nariz. Feito isso, vou fazer alguns pontinhos para afundar este lugar. Então, coloco a minha agulha com linha na parte de trás. Saio na frente, no local que ficará o narizinho. E faço um ponto, puxando bem, bem firme para trás. Para fazer uma covinha. Volto novamente com a agulha, fazendo o mesmo processo. Recomendo que vocês usem uma linha bem forte, para que ela não se arrebente. E vai ficar assim, bem fundinho. Agora é só arrematar. Lembrando de puxar bem a linha. Aplico um pouquinho de cola quente neste fundinho, para colar o nariz. Seguro bem firme, até que cole completamente. Para os olhinhos, fiz também da mesma forma que o nariz. Nos lugares fundinhos, vou costurar miçangas. Com a mesma linha que prendi os olhinhos, já aproveito e faço os cílios. Tenho aqui uma linha da mesma cor da pele da boneca. Entro com a minha agulha por trás, e saio na lateral do narizinho. Vou fazer as marcações do rostinho da vovó. Essas marcações serão as linhas de expressão. Então, eu saio com a minha agulha na lateral do nariz, puxo a minha linha bem, e saio por trás novamente, colocando a agulha no mesmo lugar que iniciei. Puxo bem a linha para ficar bem marcado. Volto para trás e arremato. Faço o mesmo do outro lado. Vou fazer a boquinha. Perto das linhas laterais, faço uma covinha. Puxo bem para trás. Volto com a minha agulha para o mesmo lugar da covinha, e já vou para o outro lado. Puxo bem a linha e faço a mesma covinha deste lado. A boquinha já está marcada e pronta. Com o blush e um pincel mais fininho, vou esfumando a boquinha. Também aplico um pouquinho na pontinha do nariz. Com o pincel maior, aplico nas bochechas. Agora vou te dar uma super dica para fazer os óculos. Sabe essas argolinhas que usamos para chaveirinhos? Então, retira algumas correntinhas, deixando somente uma. Coloquei a argolinha na correntinha e já se formou um óculos. Simples assim. Para prendê-lo, é só usar uma linha da mesma cor do rostinho da boneca, fazendo alguns pontinhos bem discretos. Gente, fala se essa ideia não é genial. Tenho certeza que você não viu um óculos assim. Prendi com os pontinhos pertinho do nariz e na parte de cima dos olhos. Agora é só pregar a cabecinha. Para facilitar, eu aplico um pouquinho de cola quente para que essa cabecinha fique mais firme. Na parte de trás, vou costurar, fazendo um pontinho na cabeça, um pontinho no pescoço. Lembrando de usar uma linha que não arrebente. Faço isso até chegar do outro lado, sempre puxando a linha, para que fique bem firme. Cabecinha pregada, bem firme, bem costurada. Tenho aqui os bracinhos riscados. É só costurar em cima do risco, lembrando de deixar a abertura nas laterais. Bracinho costurado, recortado, deixei uma margem de meio centímetro. Entre os dedos, fiz um pique, tomando cuidado para não cortar a costura. Desviro ele. Se você não tem essa ferramenta, que é o desvira corpinho de bonecas, você pode usar um tubo de caneta vazia e um palitinho de churrasco. Vou enchê-lo com a fibra de enchimento. Bracinho cheio, vou aplicar um pouquinho de cola nessa abertura para fechá-la. Mas se você preferir, pode fazer alguns pontinhos. Risquei as manguinhas. Coloquei tecido direito com direito. Estou usando o mesmo tecido do corpinho da vovó. Nas barrinhas delas, vou pregar uma rendinha. Então, eu coloco o meu tecido do lado direito. Posiciono a minha rendinha para baixo e faço uma costura. Depois, viro ela para baixo. Preguei a rendinha com uma costurinha reta. Viro ela para baixo. Na parte de trás, vai ficar assim, já formando uma barrinha. Então, eu faço mais uma costura reta do lado direito. Costurei as rendinhas em todos os tecidos das mangas. Agora é só unir as duas partes. Coloco bem certinho barrinha com barrinha e costuro em cima de todo o risco. Música Manguinhas costuradas, recortadas. É só desvirar. Música Coloco os bracinhos dentro da manguinha. Lembrando de deixar os polegares para o lado de cima. Com um espaço de 2 centímetros, faço um alinhavo na manguinha para que ela fique afofadinha. Música Alinhavado em toda a manguinha, deixo a frente mais afofadinha. Faço também alguns pontinhos no bracinho e na manguinha para prendê-los. Música Na parte de trás, arremato. Música Tenho fitinhas de cetim, vou colocar em cima deste alinhavo e fazer um laço. Música Aplico um pouquinho de cola na parte de trás para que esta fitinha não saia do lugar. Música Não se esqueça que os polegares vão ficar para cima. Música Para pregá-los, vou fazer o transpasse. Atravesso a minha agulha pelo bracinho e manguinha, coloco no corpinho e saio do outro lado. Aqui no canal tem vídeos bem explicadinhos de como fazer este transpasse. Música 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 Bracinhos pregados e articulados. Música Música Na parte de baixo do vestidinho dela, vou pregar uma rendinha. Música Alinhavo a renda para deixá-la franzida. Música Para saber o tamanho certo que a rendinha deverá ficar, você vai alinhavando e medindo em volta do corpinho. Música Música Uso a cola quente para colar a rendinha usando pouca quantidade. Música Em cima da rendinha, colei também uma fitinha de cetim para fazer o acabamento. Música Para o cabelinho estou usando a lã, fiz 10 voltas de 30 centímetros e amarrei em uma das pontas. Música Na outra ponta é só cortar separando a lã. Música Música Separo três partes iguais para trançar. Música Música Trancinha pronta, corto este excesso da pontinha. Música E agora é só colar a trancinha na cabecinha da vovó. Música Música As pontinhas eu colo para trás. Música E agora é só colar a trancinha na cabecinha da vovó. Para o chapéuzinho risquei um círculo de 18 centímetros. Música Posicionei tecido direito com direito. Música Quero colocar também a rendinha. Então eu pego essa rendinha, coloco no meio dos dois tecidos. E vou costurar em cima de todo o risco. Música Tomando cuidado para prender essa rendinha. Para que ela não saia da costura. Música Música Partes costuradas recortadas deixei uma margem de meio centímetro. Agora separo os dois tecidos para fazer um pique em um dos lados. Música Faço este pique no meio do círculo. Música E por ele desviro o chapéuzinho. Música Música Vou fazer um alinhavo em volta de todo o chapéuzinho. Deixando uma margem de espaço de dois centímetros. Música Música Voltinha toda alinhavada é só puxar a linha um pouquinho para franzir. Vou ajeitando o meu franzido. Música Coloco na cabecinha da vovó para dar uma conferida. Música E então posso arrematar. Para fazer um volume vou colocar um pouquinho de enchimento dentro do chapéuzinho. Música Posiciono ele na cabecinha da vovó e vou colá-lo com a cola quente. Música Aplico a cola bem próximo a trancinha. Tomando sempre cuidado para essa cola não vazar e deixar o seu trabalho feio. Música Gente o resultado deste chapéuzinho é muito lindo. Olha que meigo os detalhes. A rendinha fez toda a diferença. Super simples e fácil de fazer. Em cima de onde fiz o alinhavo vou colar uma fitinha de cetim. Música 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 Fitinha colada e o acabamento ficou muito delicado. Música 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 Vovózinha pronta, muito linda, estou apaixonada por ela. Gente, a vovózinha fica de pé com o apoio dos bracinhos. Mas eu vou colocar uma latinha decorativa. Essa latinha serve para colocar joias, pode ser um porta trecos, para colocar os aviamentos de costura. Música Já ensinei aqui no canal como decorar esta latinha. A que decorei foi uma latinha de leite. E a que fiz para a vovózinha foi com uma latinha de milho. Vou deixar o vídeo da lata decorada na descrição. É super fácil. Então aqui coloco as mãozinhas da vovózinha sobre a latinha e colo com a cola quente. Música E o resultado foi esse. Dentro da latinha da vovó, vou colocar alguns aviamentos e no bumbum, alfinetes. Música Música Gente, e esta foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Cheia de dicas legais, um conteúdo muito bacana. Compartilhem essa ideia nas redes sociais, nos grupos de família. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar aquele super like, para que o meu trabalho chegue ao maior número de pessoas. Os moldes deste projetinho lindo, vão ficar disponíveis na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Música Música Música